Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão das PCEX do ano de 2017 que fala pra gente o seguinte, um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel vale quanto? Vamos lá. Para que aconteça a travessia, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ter o seguinte, a gente vai ter que ter a parte dianteira do trem colada com a entrada do túnel. E para acontecer essa travessia, a parte traseira tem que estar alinhada com a frente do túnel. Mas observa o seguinte, você não pode escolher primeiro analisar a dianteira e depois analisar a traseira. Você tem que saber quanto que o trem percorreu ao todo escolhendo ou a traseira ou a dianteira. E aí fica ao seu critério, beleza? Por exemplo, olhando aqui a traseira e dizendo que ela está em uma posição 0, a gente teria mais ou menos isso aqui. A traseira está na posição 0, ela vai percorrer o tamanho do trem. Esse aqui é o tamanho do trem, observa pelo desenho, e é 150 metros. O tamanho do túnel a gente não sabe, é X. E aí a traseira vai ter que estar em que posição depois? Vai ter que estar nessa posição aqui. Ou seja, na posição onde a gente tem 150 mais X. Então, a gente olhando o trem, a gente precisa entender que ele vai ter que percorrer o próprio tamanho dele, mais o tamanho do túnel. Esse é o deslocamento feito pelo trem. Luiz, e se eu olhasse pela dianteira? Vai dar a mesma coisa. Se você fizer a análise da dianteira e botar o ponto 0 aqui, você vai ver que esse ponto aqui vai ser o ponto 150 mais X, que é o ponto da dianteira do trem. Mas, beleza, fechamos. Agora a gente pode calcular o comprimento do túnel, que é o valor de X. Sabendo que o deslocamento é 150 mais X, e a velocidade do trem é de 16 metros por segundo. A velocidade, então, média desse trem é de 16 metros por segundo. A gente pode... E o tempo de travessia vai ser quanto? O tempo de travessia é 150... 50 segundos, perdão. Vamos aplicar o quê? A gente pode aplicar com isso aqui a expressão da velocidade média. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Luiz, como você sabe que aquela é a velocidade média? Porque ele fala que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, o valor médio de alguma coisa que nunca muda é ele próprio. E aí, substituindo os valores, a gente vai ter velocidade 16, deslocamento 150 mais X sobre 50. Pegando 50, que está dividindo, passar para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter 16 vezes 50, e isso vai ser igual a 150 mais X. Com isso, a gente vai ter 800 igual a 150 mais X. Se a gente fizer essa conta, a gente acha que X vai ser 650 metros. E esse vai ser o quê? O tamanho do túnel. Portanto, o gabarito é o quê? É a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Dá uma olhada aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.